Nesse instante, Curitiba para para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta A música da minha vida Só pra me despedir E as últimas palavras desse nosso amor Estávamos passando a virada de ano na praia em família Como a casa era bem grande, a mãe resolveu chamar a tia e uma vizinha pra ir junto com a gente Naturalmente que cada uma levou a sua própria família, de modo que a casa estava lotada Minha prima, por exemplo, acabou convidando uma amiga dela lá do serviço pra descer junto E olha, não vou negar que fiquei muito interessado Logo que bati os olhos naquela mulher Até porque era a única dali que não fazia parte da família Era uma moça bonita Mas não foi tanto sua beleza que chamou a minha atenção Foi o jeito dela Eu acho que pode se chamar de charme A maneira de gesticular, a maneira de falar, a maneira de olhar Além da beleza, às vezes o que nos atrai É essa coisa que a gente convencionou chamar de charme Que é uma coisa meio difícil de precisar Mas que é o jeito da pessoa e não só as suas feições Ela era tão divertida Bem-humorada, inteligente, brincalhona Sem contar que era super inteligente Olha, pelas coisas que dizia Deu pra ver de saída Que não era uma menina comum Eu lembro que tão logo fomos devidamente apresentados Em vez de me cumprimentar Ela ficou olhando pra mim bem séria Eu fiquei até meio sem jeito Imagine Eu ali diante dela De óculos escuros Sem camisa Só de bermuda Boné na cabeça Com a mão estendida Diante da pessoa Em vez de me cumprimentar De retribuir o meu cumprimento Ela ficou olhando bem sério pra mim Não tinha como não ficar Até meio deslocado Até porque havia outras pessoas ali perto Pensei comigo Meu Deus, mas Será que essa mulher vai me fazer E essa desfeita Não vai me cumprimentar Mas a troco de quê? Será que é louca? De repente, pra minha surpresa Ali, diante de todo mundo As pessoas assistindo a cena Ela perguntou Tudo bem, Lucas? A Márcia veio a BR toda Me falando de você, sabe? Quase nem me deixou dirigir direito Eu olhei assim pra minha prima Na mesma hora Mas ela só deu de ombros e sorriu Olhei de novo pra Mariane Que também sorrindo Confessou Mentira minha Não precisa ficar sem jeito Na verdade Fui eu que vim fazendo um monte de perguntas sobre você Tava muito curiosa Muito prazer Ela falou aquilo E só então pegou a minha mão Aí a gente trocou beijos Assim no rosto E eu Naturalmente que me senti um pouco melhor Porque já estava ficando até meio sem jeito Bom, depois disso Ela não ficou quieta Mas um instante sequer Agitada Brincalhona Eu adorei o jeito dela Pessoa super espontânea Extrovertida Daquele tipo Que chega num ambiente E já levanta o astral de todo mundo Olha, eu fiquei até agradecendo em pensamento Pela minha prima Tela convidada Pra passar a virada de ano na praia Ali com a gente Não sei explicar Mas algo me dizia Que aquele seria um final de ano inesquecível É tão bom passar Uma festa de final de ano em família Mas claro que é muito melhor Quando tem alguém diferente entre a gente Principalmente Se for alguém como a Mariane Uma moça interessante Bonita Extrovertida Alegre Alguém que desperte alguma coisa na gente E com toda certeza Era o caso dela em relação a mim A certa distância Eu fiquei o tempo todo De paquera com ela Seguindo seus passos um a um Ela naturalmente Notou Até porque Eu não tirei os olhos dela Um instante sequer Notou Mas ficou na dela Aliás Depois que fomos tomar banho de mar Aconteceu uma coisa No mínimo Incomum Tínhamos levado Um isopor Com bebida E em vez de ficar Batendo bola Com a molecada Ali na areia Ou então Entrar no mar Eu fiquei ali sentado Junto da mulherada Do pai Do tio Tomando Uma latinha de cerveja Como eu estava De óculos escuros Não tirei os olhos da Mariane Disfarçadamente Claro Eu virava a cabeça Para um lado E com o rabo do olho Ficava olhando para ela E ela estava tão linda Naquele biquíni De repente Eu a olhei assim de frente E vi que ela estava olhando fixamente para mim Sustentei o seu olhar Até porque ela não podia ver Para que lado que eu estava olhando Já que eu estava com aqueles óculos escuros Pelo menos Era o que eu imaginava De repente No entanto Sem tirar os olhos de mim Ela sorriu Eu naturalmente perguntei Ué Que foi? Está rindo por quê? Ela no entanto Continuou em silêncio Durante algum tempo Depois perguntou Escuta Por que você não tira esses óculos escuros? Tirar os óculos? Ué Por quê? Como por quê? Quero ver os teus olhos Mas A troco de quê? Ver os meus olhos? Você nunca ouviu dizer Que os olhos são A janela da alma? Você nunca ouviu dizer Que é através do olhar Que a gente se apaixona? Desse jeito Você corre o risco Da mulher da tua vida Estar na tua frente E você Não se apaixonar Olha Eu vi aquilo E juro que Não cheguei a entender direito O que ela queria dizer Meio sem jeito Cheguei a dar assim Uma olhadinha Para o pessoal Ali ao nosso lado Mas vi que ninguém Estava prestando atenção Na nossa conversa Minha mãe Por exemplo Estava conversando Entre ela O pai E a tia E mais a nossa vizinha E a minha prima Estava escutando música No fone de ouvido Enquanto a piazada Batia bola Ali na areia Eu então Olhei para ela E já que ninguém Estava ouvindo o mesmo Perguntei Me explica isso melhor Como assim Eu corro o risco Da mulher da minha vida Não se apaixonar por mim Você não ouviu O que eu falei É através do olhar Que a gente se apaixona Vamos supor Que eu seja A mulher da tua vida Como que eu vou Me apaixonar por você Se eu não consigo Ver os teus olhos Você não tirou Esses óculos escuros O tempo todo Desde que a gente Te conheceu Tira um pouquinho Só para eu olhar Para você Direto no seu Olhe os olhos Olhe por aquela Eu não esperava Além de bem-humorada Divertida Extrovertida Bonita Ela também tinha Um senso de humor E umas ideias Que vamos convir Não é muito comum Para uma menina Ainda bem jovem Porque olhando para ela Eu imaginava Que ela tivesse o que? Vinte e cinco Vinte e sete Vinte e oito anos No máximo Não era assim Uma mulher experiente Embora não fosse Uma menina Em vez de tirar os óculos No entanto Eu fiquei olhando Para ela assim Com um sorriso Meio Desconcertado Até que de repente Ela perguntou Você deve me achar Uma louca Ué Por quê? Por causa Dessas coisas Que eu falo De vez em quando Mas não me leve Muito a sério Não Eu sou assim mesmo Meio maluquinha Dois ou três minutos Depois Ela me convidou Para caminhar Um pouquinho Na beira do mar Eu naturalmente Aceitei Olha Não vou negar Que eu estava Louco De vontade De ficar sozinho Com ela Ali tinha muita gente Tudo bem Que ninguém estava Prestando atenção Mas eu queria Ficar a sós Com ela Saímos então Caminhando em silêncio Um do lado do outro Com as ondas Morrendo Sob os nossos pés Eu então comecei A perguntar coisas A respeito dela Da sua vida Inclusive Se ela tinha namorado E nessa hora Mais uma vez Só para variar Ela me surpreendeu No que perguntei Aquilo Ela olhou assim Para mim Bem séria Por que você quer saber Se eu tenho namorado Por acaso Você está pensando Em me pedir Em namoro Olha Fiquei sem palavras Mais uma vez Repito Ela me surpreendia O tempo todo Ela tinha um jeito De agir E de falar E ela falava Cada coisa As pessoas comuns Não agem Dessa forma Repito A cada Dois minutos Uma surpresa Ela falava assim Num tom Mais puxado Para o lado Do humor Mas não dava Para saber Se ele estava Realmente brincando Ou se estava Falando sério Como eu não respondi Como eu não respondi Não falei nada Até porque Não atinei Falar nada Ela sorriu Nunca te disseram Que amor de verão Não sobe a ser Tudo o que acontece Aqui na praia Fica por aqui mesmo Depois De falar aquelas palavras Ela deu um passo A frente Pegou os meus óculos Com a mão E os tirou Do meu rosto Nossa Por que que você usa Esses óculos Você tem Os olhos tão lindos Tão lindos Que eu corro O risco De me apaixonar E foi então Que pra minha surpresa Até porque foi Por iniciativa dela O nosso beijo Aconteceu E olha que beijo Gostoso Nos beijamos ali mesmo Na beiradinha do mar Com as ondas Se quebrando E no meio De toda aquela gente Que no entanto Não estava Prestando atenção Em nós Um jogando bola O outro Conversando Outro escutando Música Tinha bastante gente Mas A impressão Que dava Que estávamos Apenas nós dois Ali E aquele beijo Gostoso Aquele barulhinho Do mar Foi um beijo Simplesmente Inesquecível Depois do beijo Ela olhou pra mim Ela olhou pra mim E confessou Eu já estava querendo Fazer isso Há muito tempo Sabia Acabei confessando Que também eu Estava sentindo A mesma vontade Desde o momento Em que a vi Pela primeira vez Foi só depois Que eu fiquei sabendo Que ela tinha Trinta e quatro anos De idade E detalhe Não era colega De trabalho Da minha prima Era sua chefe Só que Apesar de ela Ser tantos anos Mais velha Do que eu Isso não me Abalou nem um pouco Até porque Ela não aparentava Ter aquela idade Tanto que até Aquele momento Eu pensava Que ela tivesse Vinte e quatro Vinte e cinco Talvez Vinte e sete Vinte e oito No máximo Vinte e oito Foi a maior Surpresa pra mim Trinta e quatro anos Formada em psicologia Pós-graduada Na mesma área Cargo de chefia Na empresa Onde trabalhava Não nego Que fiquei me sentindo Um pouco Sei lá Inferiorizado Eu acho que é a palavra Afinal de contas Eu não estava nem Fazendo faculdade Nenhuma ainda Só que aos poucos Ela conseguiu Me deixar bem À vontade Bom Agora dava pra entender Por que que ela tinha Aquela cabecinha Tão boa Aliás Eu nunca tinha Me envolvido Com uma mulher Como ela Inteligente Uma surpresa A cada cinco minutos Quando voltamos Lá pra junto Do pessoal Estávamos já De mãos dadas Eu do meu lado Não preciso nem dizer Não conseguia Esconder a minha Felicidade Até porque Eu estava realmente Feliz demais Todo mundo Olhando pra gente Assim de um jeito Meio estranho Embora Ninguém tenha Dito uma palavra Sim porque Até meia hora Antes Uma hora No máximo Não éramos Nada um do outro E de repente Vamos dar uma volta Uma caminhada Na beira do mar E quando voltamos De mãos dadas Todo mundo Estranhou Mas repito Ninguém Fez comentário Nenhum Depois Ela ainda Me convidou Pra tomar Um banho De mar Aí saímos Caminhando De novo Pela areia Meu Deus Que mulher Repito Não era Tanto a beleza Tudo bem Era bonita Mas Era mais Do que isso Era o jeito De olhar Era o jeito De falar Eram as coisas Que ela dizia Os comentários Que fazia A reação Que causava A cada palavra Sei lá Talvez Tudo isso Reunido A gente possa Chamar de charme Só sei dizer Que essa mulher Tinha um encanto Que eu nunca Tinha visto Em mulher Nenhuma E aí Eu pergunto Como não Se apaixonar Não tinha como Eu nem Acreditava Que estava ali Com ela Praticamente Como um casal De namorados A noite Ela me convidou Pra dar mais Uma volta Pela avenida De carro Minha prima Minha prima Foi junto Eu queria Ficar A sós Com ela Só que Mesmo assim Foi tudo Maravilhoso Até porque Aquela noite Ainda prometia Depois que Voltamos Pra casa A prima Ficou por ali E nós saímos De carro De novo Desta vez Sozinhos Como era A minha vontade Só que Não foi Muito longe Depois de Alguns Quarteirões Ela encostou O carro Aí ficou Olhando Bem sério Pra mim Até que Falou Já estou Sentindo Saudade De você Sabia Já Mas por que Saudade A gente Não está Aqui Numa boa É A gente está Só que Quem que sabe Como vai ser Depois que a gente Voltar Lá pra Curitiba Você não lembra Do que eu falei Que amor de verão Não sobe a ser Ela falou aquilo E novamente Me beijou com paixão Porém Mais do que paixão Eu senti Não sei exatamente A palavra Talvez Talvez Desespero Ou talvez Seja uma palavra Exagerada Não sei Mas Depois ainda Ficamos ali Por não sei Quanto tempo Dentro do carro Ouvindo O barulho Do mar Se acarinhando Se olhando Profundamente A gente Conversava Só pelo olhar E o mar Fazia Trilha musical Naquele instante Não tive dúvidas Já estava Perdidamente Apaixonado E pelo modo Como ela Azia comigo Pelo modo Como me olhava Ela também Devia estar Sentindo o mesmo Olha Foi o melhor Final de ano Da minha vida Na hora Da queima de fogos Todo mundo Foi lá Para a beiradinha Da praia Com as garrafas De champanhe Na mão Foi a maior festa E foi bem Naquele momento Exatamente Quando o relógio Marcou a virada Do ano Que depois De fazermos Um brinde Eu beijei Sua boca Olhei bem fundo Nos seus olhos E disse aquilo Que eu estava Com vontade Mais do que isso Necessidade De falar Mariane Eu te amo Em vez de sorrir No entanto Ela ficou séria Mais do que isso Senti Mais do que seriedade Um Um certo o que De tristeza Em seu olhar Tristeza Amargura Eu achando Que ela fosse sorrir Dizer que também Estava sentindo o mesmo Por mim E no entanto Ela ficou olhando Para mim Bem sério Sério Ou triste Não sei Mesmo assim Lhe dei um abraço Bem apertado E fiquei ali Ouvindo as batidas Do seu coração Contra o meu peito Ela também Me abraçou Tão forte Que quase Me sufocou Notei Que ela ficou Meio estranha Depois que eu Confessei Que a estava Amando Olha Cheguei até A me arrepender Por ter falado Aquilo Afinal de contas A gente se conhecia Tão pouco tempo Dois dias apenas Como ela Continuou Do mesmo jeito Chegou uma hora Que eu perguntei Tá tudo bem Mariane Tá Tá sim Por quê? Não sei Você ficou tão quietinha De repente Foi alguma coisa Que eu fiz Ou que eu falei Imagine Claro que não Você é um amor Eu só estou Um pouco triste Amanhã a gente Já está voltando Queria ficar aqui Pra sempre Eu também Já tinha Pensado nisso Também Queria ficar Um pouco mais Ali naquela praia Com ela A vida toda Se fosse possível Mas Isso não tinha Assim tanta importância Afinal de contas A gente poderia Continuar se encontrando Aqui em Curitiba Ou em outro lugar Qualquer Aliás No que dependesse De mim A gente ia até Namorar Quem sabe Até se casar Num futuro Bem próximo Eu realmente Fiquei cheio De expectativas Em relação a nós dois Porque repito Tinha me apaixonado Pra valer Minha prima Tinha levado A Mariane De carona Até a praia E eu Acabei Voltando Junto com as duas Quando chegamos Primeiro Ela deixou A Márcia Na sua casa E depois Me deixou Na minha Quando encostou O carro Diante do portão Eu já senti Um aperto No peito Não queria Me despedir Dela Tínhamos Passado Aqueles dias Praticamente Sem desgrudar Um do outro Não ia ser fácil Dizer adeus Mesmo sabendo Que a gente Ainda ia se ver Muitas e muitas Vezes No que Desligou o motor Ela ficou Olhando pra mim Com aquela carinha Triste Aquela mesma Lá da praia Depois que eu Confessei Que amava Suspirou E falou Aquela frase Acabou Que era doce Agora Tá na hora De voltar Pra realidade Mas é uma pena Não queria Que tudo Se acabasse assim Sabe Na hora Eu não entendi Como assim Se acabasse A gente vai se ver De novo Né Pra minha surpresa Ela balançou Negativamente A cabeça Não Lucas Eu queria muito Mas Infelizmente Não vai ser possível Você esqueceu Do que eu falei Lá embaixo Na praia Que amor De verão Não soube a ser Mas Por que não Mariane Eu Eu pensei que Ela me interrompeu No meio da frase Não diz mais nada Só me dá Um último beijo Eu então Fiz a sua vontade Que era também a minha E beijei a sua boca E repito Aquela sensação De desespero Eu percebi Eu não sabia exatamente O que era Mas não era só paixão Havia nela Depois do beijo Ela ainda ficou Me olhando em silêncio E de repente Sorriu E no meio Daquele sorriso triste Eu vi brotar Aquele pontinho Brilhante No cantinho Do seu olho Era uma lágrima Na verdade Ela não teve coragem Pra me falar Foi pela boca Da minha prima Que depois Eu fiquei sabendo Que a Mariane Era casada Fiquei triste Claro Mais do que triste Fiquei revoltado Sim porque O tempo todo Ela esteve ali Apenas se divertindo Comigo Sabendo que aquilo Não ia ter sequência Por isso Agiu Daquele jeito Quando Olhei nos seus olhos E confessei Que estava apaixonado Fiquei arrasado Quando a A Márcia Me contou Num primeiro momento Aliás Nem acreditei Fiquei revoltado Meu Deus E como E como Não ficaria Pra tentar Me consolar Minha prima Me falou Aquela frase Marido dela É advogado Lucas É melhor Você desencanar Esquecer O que aconteceu Você acha Que ela vai Largar o marido Pra ficar com você O cara É advogado Pensei comigo E daí Que ele é advogado Poderia ser astronauta Motorista de ônibus De engenheiro O que fosse Por acaso É melhor do que eu O pior de tudo É que a minha prima Não quis Nem me ajudar Nem mesmo A entrar em contato Com ela Eu queria tanto Pelo menos Vê-la de novo Pelo menos isso Mesmo que fosse Uma última vez Só eu sei A saudade Que sinto Só eu sei A falta Que essa mulher Está me fazendo Aqueles dias Que passamos Lá na praia Sem praticamente Nos desgrudarmos Um do outro Me deixaram Tão acostumados Ao seu cheiro Ao seu sorriso A sua voz A falta Que eu senti Depois que voltamos Pra Curitiba Foi tão grande Tão doída E eu pensando Me iludindo Que íamos Nos tornar Namorados Ah quanta Desilusão Meu Deus Por isso Ela veio Com aquela conversa De que amor De verão Não sobe a serra Tudo que acontece Na praia Fica por lá mesmo Quando eu perguntei Se ela tinha namorado Ela não respondeu De modo claro Desconversou Me enredou Na sua teia De sedução E me deixou Do jeito Que eu estou Meu Deus Por que tinha Que ser assim Por que as coisas Não são um pouco Mais fáceis Porque eu tinha De me apaixonar Justamente Por uma mulher Que não pode Retribuir o meu amor Quer dizer Não pode Não quer Não é Porque se quisesse Deixava o advogado De lado E vinha pra mim Só que não Enquanto eu me envolvia De corpo e alma Ela curtia uma aventura Enquanto ela deixou Tudo aquilo que aconteceu Entre nós Lá embaixo Na praia Esquecido Nas areias Diante do mar O amor que ela despertou em mim Subiu a serra comigo E agora eu não consigo Ter mais Um segundo Sequer de paz Eu preciso Do sorriso Dessa mulher Eu preciso Da risada Dessa mulher Eu preciso Sentir o cheiro Dessa mulher De novo Eu preciso Beijar a sua boca Eu preciso Sentir o seu cheiro Eu preciso Sentir o calor Do seu corpo Só que ela Não sente A mesma necessidade De mim Claro que não Precisa de meia Casada Quem sabe Até goste Do marido Sim Porque hoje em dia É tão comum Mulheres Dizerem que amam Os seus maridos E de repente Curtirem Um feriado Um dia Com outra pessoa E ainda olharem Para a cara Do bobalhão E fazer o que Ela fez comigo Dizer aquela Frase manjada Como se estivesse Me pedindo Desculpas Por antecipação Amor de praia Não sobe a serra Sobe sim Mariana O meu Subiu comigo E continua Aqui no meu coração Fazendo ele botar Para fora Toda angústia Que eu sinto Pela tua falta Pela tua ausência E o que mais Me revolta E mais me desespera É que talvez Hoje você Nem lembre mais De mim Foi apenas Um passatempo Uma aventura Afinal de contas Para você Amor de praia Não sobe a serra Só se for o seu Porque o meu Subiu Mariana O meu subiu E continua Fazendo o meu coração Bater forte Descompassado Me fazendo sofrer Pela tua falta Pela tua ausência Não passa Não passa um segundo Sem sentir a falta Da tua risada Do teu beijo Do teu abraço Amor De praia Não sobe a serra Só se for o seu Porque o meu Subiu sim Mariana O meu subiu Do teu beijo